Sem o telefone tá dando 62 quilos Bom dia, bom dia meu povo, como é que vocês estão? Estão bem? Eu estou ótimo Olha só o que ontem eu consegui fazer Cruzar as pernas, yeah! Tá tudo bem, tu também tá tudo bem, vamos ver se tu tá bem, 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 bem Se você acha que é uma besteira, é não amiga, eu não conseguia cruzar as pernas Porque as minhas pernas, né, pois a minha gordura se acumula mais aqui embaixo Então eu não conseguia cruzar as pernas Hoje oitavo dia, né? Oitavo? Menina, eu tô perdendo até as contas Pra dizer como está sendo tão fácil dessa vez Que às vezes eu realmente esqueço qual é o dia que eu estou Acho que é oitavo Se não for, aparece aí E hoje, como eu falei, é prova de fogo, amiga Hoje é casa de mamãe No vídeo passado vocês viram que eu fui pro parque de diversões Eu acho que iria ser difícil, mas não foi Apesar que a gente comia muito Mas assim, e hoje também, né? Hoje eu pensei que pode ser difícil Mas pra avaliar isso Até se eu mesma quebrasse o jejum hoje Eu não iria poder comer comida de mamãe Por quê? Porque eu tenho que quebrar com morango Comer uma coisa muito leve Eu não ia poder comer o churrasquinho que vai rolar lá, né? Então provavelmente, meu amor Não vou quebrar Até porque vocês viram aí 62 quilos! 62 quilos, pessoal Que alegria, que emoção Mas isso foi porque ontem eu bebi muita água A gente caminhou muito E o corpo usou muita energia Então por ter usado muita energia Lógico que a gente emagrece Não dormi muito bem Assim, eu não sei se eu tive insônia Porque assim, pessoal Vou explicar pra vocês Eu tô com uma alegria tão grande Olha só, pessoal Eu não tô tendo flacidez, ó Era pra tá aqui, ó Ó, tá ali Ainda vou fazer exercício pro braço Mas eu não tô tendo tanta flacidez, tá? Mas eu vou começar a fazer exercício pro braço E pras pernas Mas pessoal, assim Eu dormi Tava muito cansada de dormir Eu acho que eu acordei Era meia noite E aí foi um pouquinho difícil Pra dormir de novo Dormi Acordei 4 horas da manhã Aí pronto Só que quando eu acordei Em torno... Não, eu acordei em torno de 11 horas Que meu marido ainda não estava na cama E eu pensei em tomar um remedinho pra dormir Cheguei até tirar o remedinho Botar E eu esperei 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 Nada de dormir Meu marido veio Perguntei O que que tu acha De eu tomar alguma coisa pra dormir Pois eu não tô conseguindo Ele disse Não Tenta dormir assim Tenta passar sem tomar nada Aí eu fui assistir vídeos no YouTube Aí começou a dar sono Dormi Acordei 4 horas da manhã Aí eu fiz a mesma coisa Dormi Mas é porque assim A minha cabeça tá muito cheia Gente, tá muito cheia Eu tô elétrica Eu tô tão feliz Pessoal Mas tão feliz Que aí eu fico pensando 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 E aí eu não fico relax Pra eu dormir E eu acho que isso é o que tá acontecendo Esses dois últimos dias Mas chega de conversa Que agora a gente vai pra casa de mamãe Eu tô na casa de mamãe Tomando a minha aguinha gelada Mas vou mostrar pra vocês O que que minha mamãe tá fazendo Essa aqui é a minha mamãe Que eu amo muito Bonita, né? Olha só o que ela tá fazendo Olha Feijão Iguisado de panela E arroz Lógico que vai rolar uma salada Aqui, ó Carne pra assar também Fazer churrasquinho Só que como eu falei pra vocês Eu conversei com mamãezinha Então não vai rolar hoje Vou ficar aqui na minha água No meu chá Porque eu estou com 62 quilos Coração Mas é lógico, né? Comida de mamãe É comida de mamãe Então Eu já disse logo pra ela Cozinha bastante Faz bastante aí E aí eu vou levar Vou congelar Aí quando eu chegar na minha meta Aí eu vou tirando de pouquinho E comendo de pouquinho Pra não exagerar Porque assim Ninguém cozinha melhor do que a mamãe Né, mãe? Eu disse que ia ser difícil aqui Mas assim, sabe? O objetivo que eu estou é muito grande Eu já estou me vendo aqui, ó Magrinha Né, mãe? Quando eu fui na casa Quando eu vi a minha mãe da última vez Eu estava com 71 quilos, né, mãe? Aham Então a mamãe me viu hoje Já disse que eu estou magra Linda Estou feliz É, aí ela entendeu Que eu por hoje Não vou comer Mas... Mas tem fruta, mãe Deixa eu mostrar Ela quer me empurrar a fruta, ó Ela quer me empurrar a fruta Já pegou um moranguinho Eu disse Não, mãe Se eu comer alguma coisa Eu quebro o jejum E eu não vou quebrar o jejum Então... Água, né? Eu estou bem Então eu continuo com a água Até ela mesma disse assim Tu está bem, né? Tem muita gente Eu acho que eu estou assim, ó Já... Sabe? Andando com moleta Não, é bem Super bem, né, mãe? Mamãe achou que eu estava ruim A senhora não achou que eu estava ruim? É, mas está bem Muito bem Graças a Deus É, com uma energia grande, tá? Depois que você se pesa E vê 62 quilos Você tem vontade de pular Mas eu vou continuar aqui Começando com a minha mamãe E depois eu volto Bem, meu povo Agora é a hora mais... Cruciante A hora crucial Olha, está descendo uma lágrima Então eu machuquei esse olho aqui, ó Hora de comida de mamãe Vai aqui, minha mãe, ó Ai, meu marido Marido, a minha mãe está comendo Olha, para vocês não dizerem, ó Água Ai, até o olho lagrimou Gente, eu estou conseguindo me segurar Eu estava indo agora Num pé e no outro Para comer Fui no espelho Me olhei Eu disse, meu Deus Quero não Mas só que, assim Antes de todo mundo começar Eu já pedi feijão E pedi carne Então, minha mãe já tirou a minha comida Eu vou congelar Depois de algumas semanas Aí eu vou comer comida de mamãe, entendeu? Mas, assim... Mas não dá para ele Nem perto Eu até falei para ele não comer da carne Que a mamãe fez Que é assado de panela Essa aqui, ó Olha o feijão Eu disse para ele não comer Para o meu marido Não comer Porque aí tem o máximo Para levar para casa Aí eu vou comendo devagarinho Entendeu? De pouquinho Porque até... Porque a carne... Nossa, ó Meu marido, repetindo Porque comida de mamãe Minha mãe tem dom, né? Mãe que eu só tenho dom Sério, gente Minha mãe tem dom para cozinhar Seríssimo Então... Não, não Não dá para pegar, não Ai meu Deus Não, só um pouquinho, Charlie Aí eu levo para casa Não, mas eu quero levar para casa A briga que ele está pegando mais carne Arroz Então, pessoal Consegui Posso dizer que consegui, né? Que essa aqui foi prova de fogo mesmo E aí... Mas eu não sei que mais tarde Daqui algumas semanas Eu vou comer Bem, meu povo Cheguei em casa agora De casa de mamãe Chegamos tarde Já é oito e meia Agora eu vou mostrar para vocês A comida que eu trouxe, né? Porque eu disse Não vou comer na casa da minha mãe Que eu amo muito Mas... Ela guardou comida para mim E eu... Fiz isso aqui, pessoal Ó... São poções pequenas De carne... Carne... Sabe aquela carne de panela Sabe? Quando eu for comer Principalmente a gente comi... Eu como coisas muito... Muito, muito, muito gostosas E dessa vez foi água Até o marido da minha mãe ficou assim Tu não vai comer nada? Aí eu... Não... Porque eu como porções pequenas Mas agora eu não vou comer Porque eu tenho que ter cuidado No que eu vou comer e tal Ele ficou... Sabe? De uma forma assim... O que que tá acontecendo Mas... É... Tomara que ele tenha isso entendido Até porque ele viu Que eu emagreci bastante Então... É isso aí por hoje Pessoal, se você gostou do vídeo Dá um like, compartilha Se inscreve no canal E deixa o seu comentário Porque eu respondo a todos Eu amo comentário E segue-se mais um dia, né? Quem sabe eu venha fazer dez dias Vamos ver Tudo depende de como eu vou me sentir Se eu me sentir assim... Hum... Aí... Mas falando aqui, ó Essa comida eu não vou comer Quando eu quebrar o jejum, tá? Eu vou ter que comer feijão Depois de algum tempo Assim que o meu peso Posso estar estabilizado Mas é isso aí, pessoal A gente se vê amanhã A gente se vê no próximo vídeo Fica com Deus Não esquece de deixar o seu like Pra me ajudar Deixar o seu comentário Porque... Eu mostro como tá indo A minha caminhada E você me ajuda Dando o seu like E o seu comentário Um beijo a todos Tchau! E aí E aí E aí E aí